Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, é isso aí galerinha, estamos fazendo aqui um Dragons especial de Natal, vocês pediram bastante aí, e quem tá aqui do meu lado é o Sr. Pedro. E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. E do meu outro lado é o Nerdzito. E aí galera, beleza? Aqui é o Nerdzito. E lá do outro lado é o Keybox. Fala e vintureiros, aqui é o Keybox. É isso aí, eu tô fazendo o melhores do ano aqui, vocês escolheram fazer Dragons, e então eu tô fazendo um Dragons especial pra vocês aqui no canal. Ihuuu, quem será que vai ganhar? Eu já vou ganhar. Eu, eu, eu sou o rei do Dragons. Eu nunca, eu nunca joguei isso aqui, então eu vou ganhar. O rei do Dragons não tá aqui, o Orion, velho. Ah lá, vai começar, vai começar. Ih, meu Deus do céu, tá tudo travado aqui. Morri, 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 morri. Meu Deus do céu, tudo que era, não sei. Ah, desligado, eu manjo. Aham, eu já joguei já isso aqui. É pra gente bater na galera, né? Eu sou o... Não, você quer se sobreviver e fugir. Esse aqui é aquele minigame que tem que ficar fugindo do Orion? É, né? Exatamente. É, o Orion é um dragão, galera. Ele é mágico. Entendeu a piada? Ele é feio demais, entendeu? Ah, desculpa. É, isso aí, isso aí. Ai! Só sei que eu sou sempre o rei do Dragons. Pra quê? Pra que é, emeraldo? É, mano, você é o rei do Dragons, meu. Você é igual um dragão? Né? Oh, 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 oh! O mano é o rosto, mano. Tem agressividade assim no Natal, gente. Olha só. O mano é o dragão rei. Ô, louco, mano. Olha lá, olha lá. O cara tá fazendo bullying com você, irmão. Tô vendo. Meu Deus, olha o dragão passando aqui. Ai, entendi. Se eu tacar esse negócio aqui, o dragão vai pra mim. Ele vai pra onde você tá? Ô, sabia que... Ô, nerd, sabe por que você tá caindo? Meu Deus, quase morri. Tô tacando em mim, é o Keybox tá tacando em mim, maldito. Eu taquei a gema. É, eu tô vendo. Ó, você é pilantrão, irmão. É, vale nada. E é porque é mesmo. Aí, ó. Toma aí, nerd. Meu Deus, tá tudo travando aqui. E aí, Keybox? Qual que é a sua? Tô tacilando, velho. Não, 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 não. O Keybox é traí, hein, maldito. Nossa, morre de altura? Morre de altura. Morre de queda. Keybox morreu, esse lixo. Keybox morreu. Morreu. Nossa, muito ruim. Ih, tá travando pra mim. Fica junto, mano, comigo. Não, fica junto, não. Sai do biquí. Eu vou ficar junto, não. Não, não, eu morri. Morri. Que ódio do jogo. Meu Deus do céu. Só tô eu aqui. Uhuuu. Quem que é o rei aqui, hein? Quem que é o rei do Dragon? Ai, como eu queria ter o Esmeralda pra jogar ali. Ah, é, né? Queria ter o Esmeralda. Vai, vai, vai. Da morte não tem como. Nossa, ele é muito troto no Keybox, sério. Não, o Dragon, correu. Keybox, você nem fala mais com a gente, viu, mano? Ô, louco, mano. Só porque eu toquei a Esmeralda no mão? Meu Deus do céu. Nossa, que mancada, mano. Sério, mano, você vai deixar mesmo? Ah, ele tá covarde às vezes, não vale nada. Não vale nada, é um covarde. Você não vale nada, mas é a causa de você. Esse dragão tá vindo. Esse dragão tá vindo. Não, não, não. Não, não. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Ai. Ô, louco, véi. Mão voou, mano. Tinha que se ele ficou do lado, mano. Você ia conseguir ganhar, velho. Maldito. Travou tudo. Essa terceira vez que laga aqui. E certeza que é o Keybox. É o Keybox jogando coisa na minha internet. É o Keybox, velho. Ah, mal, pelo menos você ficou em quarto lugar, mano. Meu Deus do céu. Pelo menos que é na frente de todo mundo aqui. Meu Deus. Meu Deus, tá tudo travado aqui agora. Vai começar. E aí, galera. Alguém me dá dinheiro aí? Alguém me dá dinheiro. Começou. Morri. Eu vou te dar... Ó, lá vem o Keybox jogar as coisas em mim. Quer ver? Não, não, não. Tô de outro kit. Tô de outro kit agora. Calma aí. Deixa eu sair daqui, que esse lado não tá legal. Mano, o Keybox é muito feio. Tem muita gente daquele lado lá. Não gostei. Ô, louco. Lá vem o dragão pra cima de mim. Tá travando de novo. É o Keybox. Sai, Keybox. O Keybox. Nem eu não, mano. O Keybox fica travando. É o Keybox ou o Keybox são dragão? Não, não, não. É o Oreo. Ah, sei, sei. Me ajuda, mano. Vou morrer. Tô morrendo. Ah, quase que eu ouviu aqui agora. Ai, ô, que vivo, moleque. Chora pra mim. Quem tá vivo aí? Todo mundo? Morrendo, gente. Tá lá o Nerd. O Pedro também. Tá todo mundo vivo, meu Deus. Ó o Pedro. Tô quase morrendo, velho. Tô com metade da vida. Ninguém liga pra você. Tomara que morra. Lá vem o dragão. Lá vem o dragão. Nossa. Poxa, o Keybox. Dá pra você parar de lagar o jogo pra mim? Eu não tô lagando o jogo, não. Isso é catícia do Orion. Aham, tô vendo. Ô, Orion, para de lagar o jogo. Nossa, tô tudo parado. Olha, a gente tá conseguindo fazer um vídeo desaberto. O dragão do nada dá umas paradinhas aqui. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo também. Olha o Pedro ali. Tudo que eu queria era saber por quê. Por quê? Beleza, Pedro. Mão, me ajuda, mão. Vamos morrer junto, Pedro. Não. Tudo menos morrer com vocês. Onde eu tô? Eu não vou lá, vou jogar. E aí, onde eu tô aqui, mané? Aqui, mostra ali. Iêêê. Ai, ai, ai. Morreu. Quase. Ai, ai, ai. Não, não. Ai, ai. Ai, ai. Ai, galera. Ai, galera. Ainda não. Morre logo, mão. Ah, não. Morre você. Por quê? Isso tá acontecendo comigo. Tá todo mundo vivo ainda, cara. Tá todo mundo. Tô vivo. Meu Deus, a família do Orion tá tudo nervoso A revolta da família do Orion Não é Meu Deus Não, morri, morri, morri Nossa, foi o Pedro Vai ser o Orion agora, hein Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Meu Deus, eu vou... Não Ah, eu tô vivo Meu Deus, meu Deus, eu tô vivo Eu tô vendo o dragão passar aqui do lado Sai, dragão, sai, dragão Eu tô caindo pro outro lado E aí, será que chega? Tu sei, não, eu vou testar ele Nossa, quase que eu morri por queda agora Vai ver o dragão Eu não consigo mais Calma, o dragão precisa passar aqui Não, 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 não Nossa, foi por pouco agora, hein Eu vou lá pra baixo Eu vou lá pra baixo Aquele ali, aquele bloco ali Que vai me salvar, vê só Vou ficar até aqui na porta Só tô vendo os dois caindo Só tô vendo os dois caindo Caiu, caiu Mano, tô puto em metal Nossa, agora cai, mo Não vejo, que box tá aqui Ah, sai que box Ah, eu morri Vou morrer Morreu? Ai não, vou ficar ali junto com o mon Não, não, tô aqui, ó Ih, الإ, O cara morreu, o cara morreu! Olha o bichinho, o melhor de vocês dois! Acho que eu vou... NÃO! 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 Morreu, te bota que ganhou! Paldito! Nossa, Kipo, você não vale nada, você não vale nada! Chora pra mim! Eu fui melhor do que tu, chora pra nós! Ah, meu Deus do céu, vamos ver na próxima agora então! Ai, meu Deus do céu, galera, se vocês ouvirem suas conversas que rolam aí entre partidas... É, galera, o Nerd falou que vai namorar o Mão! Não sabendo de nada disso, não! O Mão e o Nerd estão namorando! Nerdão! Nerdmão! Mão, nerdão! Lá vem o dragão, lá vem o dragão! Cheio de paixão! Olha o Orion chegando no recinto! É! Quase que eu morri, acho que deve ser eu vou primeiro, hein! Eu vou logo de cara! Olha, tem uma esmeralda, o que que eu faço? Se tem uma esmeralda, joga ela no seu pé que ela te dá poder! Joga ela no pé, joga ela no pé! É, joga no pé! É, joga no pé! Não! Não! Tipo um super saiyajin! Ai! Morri! Que vov, deixa eu jogar no C pra dar poder então! Não! Cê já morreu, Ted! Não! Eu tô vivo! Não, Pedro! Sai disso! Ah, meu Deus do meu dragão! Você falou que dava poder! Sai dragão! Não! Não vem aqui não! Eu tô vivo! Eu tô vivo! Vai morrer também! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Eu morri, galera! Eu morri! Eu morri! Pedro! Só tem eu e o meu irmão! Só tem eu e o meu irmão! Ai! Acho que eu vou agora! Acho que eu vou agora! Não! Quase! Quase! O Ned Stark, safado! Olha lá em cima! Tá lá em cima! E ainda dá pra ir mais pra cima aqui, mas eu não vou não! Quanto maior a altura, maior a cat, entendeu? Nossa! O Ned, para de jogar aqui! Joga a mãe! Caraca! Ah! Morri! Poxa vida! Sacaragem, Ned! Sacaragem! Eu falei brincando! Eu precisava ter jogado a mãe, cara! Cadê o Ned? Quer namorar comigo, mano? Eu já joguei a mãe dos dragões, tá ligado? Ai, tô vivo! Do lado! Quer namorar comigo, mano? O Ned vai ganhar! Eu quero! Vamos namorar? Ai! Não! Meu Deus! Tô vivo! Puxa vida! Nossa! Tem muita gente viva ainda! Fica por aí, Ned! Fica por aí! Ai! Ih! Bota uma! Manda boa! Vou ganhar! Vou ganhar isso aqui! Vai! Vai! O cara morrer agora! Agora morreu! Nossa! Não morreu! Eu vou ganhar isso aqui! 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 Vai! Vai! Cuidado, Ned! Ai! Cuidado onde, meu Deus! Eu não tenho como bater nos bichos não! Putz! É 6 agora, hein! Quem acha que o Nerd vai ganhar? Comenta, eu! Fala! Top 5 agora! Top 5, olha lá! Top 4! Top 3! Top! Top 10! A top term tem pra você Vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Cuidado Vai morrer Vai morrer agora Não tem coisa lá embaixo Ah não, mas é muito alto Eu vou pra aquela árvore não, fala Não, não, fica aí Tem tu e mais dois Tem aí mais um, eu vou ganhar moleque Ah ele ali na sua frente O Drago vai bater nele agora Ih meu Deus, já era você Nossa, o Drago já salvou Não, morreu o primeiro Ganhou Caraca O cara caiu primeiro, meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Que que isso Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui Desse jogo, é nóis Valeu Pedro É nóis Valeu Keybox É nóis, ganhei Valeu Neide É nóis, como vocês viram aí O pulmão ganhou um, o Keybox ganhou outro Eu ganhei outro Só o Pedro que não ganhou Na verdade a gente ganhar Eu não ganhei não, né Tipo, eu fiquei mais perto Mas quem ganhou foi você e o Keybox Pedro A gente é ruim A gente é ruim A gente é ruim Então tá bom galera, espero que vocês tenham gostado Deixa um like, se inscreve no canal de todo mundo Tá na descrição, é isso aí, é nóis Até mais, se vocês quiserem mais Dragons aqui Comenta bastante coisas aí E é nóis, até mais, fala tchau Tchau Tchau